Volante Show, gente, aqui em Guarulhos, abalando a concorrência. Eu tô aqui com o Fernando, ó, e ele tá aqui com esse volante universal. Conta pro cliente de ponto de venda, você falou que tem uma promoção especial pra quem vê a TV Destaque. Como é que é isso, Fernando? Bom, esse final de mês agora, né, eu tô fazendo a promoção do Rally. Certo. Esse volante esportivo, cabe em qualquer carro, ele é universal, né? E nós vamos dar 10% de desconto pra quem chegar nesse final de mês. Tá certo. 10% de desconto pra você, cliente, ponto de vendas. Pega aqui, gordinho, pra você ver, ó. Tem todos os tipos de marcas de volante, gente. Tem volante pra caminhão também. Além disso, tem uns volantes bacanas, gente, ó. Estilizado. A sua mulher, que é a Penélope Charmosa do seu coração. Dá um volantinho bonitinho pra ela, tá legal? Volante Show, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 200, no Cocaia. O telefone 2600-0354. Eu vou falar baixo porque o que eu tô te falando é segredo, não é oferta. Volante Show, corre pra cá.